O que é o campeão? O que é o campeão? O que é o campeão? O campeão! O campeão! O campeão! Pode dar um peco nele no meio da entrevista. O nível commercial! Ah! Ah! Ohno! We are the champions! We are the champions! We are the champions! O que sofreu a sua camisa, velho? Acabou, acabou, é só Rode! É só Rode, olha aqui! É só a volta! É só a volta pra me segurar! É três me segurando, cara! Quero vai me segurar, preocupado! É eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu! É eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá